Como Água Tenexente Entre a terra e o divino Minha avó negra sebia Essas coisas do destino Diz-a que o amor que vejo Nos rios desse desejo De quem mexeu para cantar Um zambé se feito tejo De tão cantado que me vejo Mesmo a pular, morar Vejo um cabelo em trença E o canto morno do ferro Num cheiro de caracós Como num conto de fadas Os batucos são guitarras E os coqueiros girassóis Minha avó negra sebia Ler as coisas do destino E o canto morno do ferro 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 E o canto morno do ferro